Bom, estamos gravando. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Formiga aqui mais uma vez. Galera, hoje eu trouxe um vídeo bem diferente do que eu estou acostumado a fazer, que é um vídeo de um violão. E não é qualquer violão. Esse violão aqui é um campoi, violão brasileiro, do grande Lucas, né? Grande luti aqui do Brasil, Lucas Campoi. E detalhe, esse violão aqui era do próprio Lucas, de uso pessoal. E meu aluno comprou o Fred e deixou aqui para mim fazer esse mini review, esse mini teste para vocês. Galera, posso estar enganado, mas se eu não me engano, laterais e fundo de mogno. A frente é uma madeira que eu não sei pronunciar o nome, tá? Violão maciço, obviamente. Traste médio jumbo, nutty e rastilho de osso. Tarraxas Wilkinson, bem bonitas por sinal, bem vintage assim, né? Cheio da tarraxa. E é um violão, cara, de construção entre aspas simples, né? Sem muito detalhe. Mas, cara, que som que tem esse violão, mano? Olha que violão bonito. Violão é maravilhoso. E, cara, é uma honra dizer que esse violão é construído no Brasil. Saca? E eu quero fazer um teste aqui com vocês para vocês verem, ouvirem e verem o vídeo e ouvirem o som do violão. Importante, a fonte sonora que vocês vão ouvir vai ser esse microfone aqui de 100 reais. Está passando um carro de som aqui agora. Espero que vocês curtam o vídeo. Vou tentar tirar o melhor som. É isso aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.